E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um grande confronto aqui no canal Jeff Recomenda Neste vídeo a gente vai fazer este duelo entre duas caixas de som galera, que é de respeito Temos aqui de um lado a Sony XP500 e temos aqui do outro lado a Samsung Tower MX-T55500W Este vídeo foi a pedido de alguns inscritos pedindo para fazer este comparativo e ver qual que leva a melhor no quesito funções e qualidade sonora Então para você não perder nenhum detalhe deste confronto, fique comigo até o final do vídeo Pois então meus amigos, se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever É totalmente de graça e isso ajuda muito no engajamento do canal para continuar crescendo da maneira que está Deixando o like também, contribui muito para o engajamento do vídeo Se você também quiser ajudar um pouco mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e peça com que ele se inscreva no canal Para o canal continuar crescendo da maneira que está E recentemente eu fiz a análise destes dois modelos Já fiz o unboxing e primeiras impressões e já fiz a análise completa Os links destes dois vídeos estarão aí na descrição do vídeo Para se caso você quiser saber um pouco mais sobre cada modelo Neste vídeo da análise completa eu falo tudo o que cada modelo tem a oferecer Todas as funções, todos os botões de comando, todos os testes de áudio que eu fiz Juntamente com o teste de bateria no caso da Sony XP500 Então o link para a compra é o seguinte galera No caso da XP500 não acha para comprar aqui no Brasil Pois a Sony não vende mais em seus produtos aqui Você até consegue encontrar, mas é na faixa de R$ 9.000, galera Então o preço é muito alto, então acaba que eu paguei R$ 5.000 nela Então acaba que não compensa muito você pagar um valor tão alto Eu paguei somente porque foi a pedido de alguns inscritos para estar fazendo a análise deste modelo Então galera, vamos lá Vamos falar aqui as principais características de cada modelo Para ver quem leva a melhor no quesito funções Galera, começando aqui com a Samsung Tower Segundo a Samsung, essa caixa de som tem 500 watts de potência RMS Ela conta com controle remoto, onde tem várias funções E através do controle tem a função trocar de pastas para quem gosta de utilizar a pendrive Ela conta aqui na parte de trás, entrada e saída de áudio no tipo RCA Ela tem entrada auxiliar para você conectar o cabo P2-P2 Ela conta também com a função TWS São dois tipos de função TWS que ela tem Uma para conectar até 10 Samsung Tower E a outra para você conectar e utilizar o modo estéreo Conectando apenas uma Tower No caso aí, aí fica um som bem bacana Principalmente se você for colocar uma de um lado da TV E a outra do outro lado da TV Fica aquele som de cinema Ela conta também galera, com uma entrada P10 Para você utilizar microfone ou instrumentos musicais Ela tem o controle do volume do microfone independente do volume da caixa de som Ela conta também com o controle de eco do microfone Para quem gosta de utilizar a função Karaoke Ela tem duas entradas USB As duas você pode estar utilizando pendrive Ou então, você pode estar utilizando as duas opções Para usar a função Powerbank Galera, essa caixa de som aqui Ela tem uma qualidade sonora muito boa Os agudos muito nítidos E um grave muito legal E ela é bem potente galera Ela também conta aqui com... Vamos ver... Ela tem aqui as funções na parte de cima Juntamente com o display de LED Para você acompanhar todas as funções que ela tem a oferecer E ela também tem a função Bass Que é o reforço de grave O som dela é bidirecional galera Sai tanto dessa lateral Quanto dessa outra lateral E aqui na parte de baixo Ela conta aí ó Com a saída de A É uma caixa de som com construção incrível galera E é o que eu falei na análise completa É um dos melhores custo-benefício no mercado Por conta da sua construção E a excelente qualidade sonora Que ela tem a oferecer Beleza? Falando aí as principais galera Se ficar alguma função ou outra Só você dar uma olhadinha na análise completa Os links como eu falei Estão na descrição Pois por lá eu falo tudo Que cada modelo tem a oferecer Aqui eu vou falar as principais Beleza? Passando aqui para a sensacional É o que o povo estava falando Na análise completa A destruidora de JBL Galera Essa daqui nem se fala Uma construção também impecável Ela é muito, muito bonita Particularmente eu acho ela incrível Ela conta com duas alças de transporte Para você transportar Tanto aqui na parte de cima Quanto aqui na parte de baixo O lugar de colocar as mãos né Ela Galera A potência Sempre a Sony Não declara a potência real Que tem em seus produtos Dizem que ela tem 78 watts E eu olhei em alguns Em alguns sites Dizendo que ela tem 78 watts de potência Galera Ela é muito potente Agora Quando você coloca na tomada Ela fica mais potente ainda Agora Como eu falei na análise completa Eis a questão Ela tem 78 watts de potência Conectada na tomada Ou Fora da tomada Eu acho que ela tem 78 watts Fora da tomada Porque Com ela conectada na tomada Ela praticamente Quase dobra de potência De tão De tão potente Que ela fica quando conecta Falando aqui as principais características né Na parte de trás Ela tem duas entradas P10 Para você conectar Microfone Ou então Instrumentos musicais Ela tem duas entradas USB Também Que dá para você utilizar a pendrive Ou então Através dessas duas entradas Utilizar a função powerbank Como eu falei para vocês Ela tem a função Battery Carry Que é um É uma função galera Que faz uma economia de bateria Na hora que você está escutando as suas músicas Ela tem o controle do volume Do 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 microfone Independente do volume Da caixa de som Também tem o controle de eco Tem a função guitarra Entrada auxiliar P2 Para você conectar cabo E ela também tem Onde você controla as luzes de LED Igual essa daqui né Você pode estar controlando Ou então até mesmo desligando Dá para você parear Até 100 caixas de som Com esta tecnologia Que tem a caixa de som Que é o TWS A Party 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 Connect Que é a função TWS Da Sony galera Em breve Estarei fazendo a análise Da XG500 Que é a concorrente Da JBL Bombox 2 Então Fique ligado Se inscreve E não perca tempo Que em breve Estarei postando a análise Deste modelo também E galera Vamos ver aqui mais Eu acho que é só Ah Ela tem a certificação Contra água IPX4 É uma certificação Ali básica Apenas respingos Mas Sinceramente Deixe longe da água Se você comprar Um modelo Desse aqui Beleza Bom galera Chega de demandas Eu acho que eu falei Tudo aqui Se ficou alguma coisa Dá uma passadinha Na análise completa Vamos lá Vamos para o teste De áudio Vamos ver quem tem A melhor qualidade sonora Quem tem os agudos Mais claros Os agudos mais presentes Isso sem dissociar No volume máximo E vamos ver também Qual que tem mais grave E subgrave Para quem gosta Então vamos lá galera Vou colocar aí 50% do volume Em cada modelo Vou ativar a função Reforço de grave Que os dois modelos Tem a Sony Também tem E depois Vou desativar essa função Aumentar para 100% E depois aumentar para 100% Para você melhor Fazer a análise E se você quer Ter uma melhor experiência Recomendo que utilize Fones de ouvido Então Curte o som aí Começando os testes Com a Samsung Tower E aí Ativando o reforço de grau Aumentando para 100% 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 Para analisar no conjunto todo, eu também fico com o modelo da Samsung no quesito qualidade sonora e funções que ela tem um pouco a mais a oferecer, porém o modelo da Sony tem bateria interna com duração de até 20 horas, ela é um pouquinho mais portátil e tem um grave muito profundo também galera, o modelo da Sony para quem viu a análise completa, viu os comparativos, é uma caixa de som extraordinária, mas nesse duelo me surpreendeu aqui no comparativo entre as duas que o modelo da Samsung levou a melhor no quesito grave e subgrave por ter um grave mais profundo e mais prolongado, e nenhuma das duas galera tem uma batida mais seca, é um grave mais macio, para quem também sempre pergunta sobre grave mais macio e um grave mais seco, as duas tem um grave mais macio e sensacional, As duas são muito top, não tem nem o que falar de tão boas que as duas é no quesito médio, agudo, grave, subgrave, mas nesse duelo aqui levou a melhor o modelo da Samsung, por incrível que pareça, e galera pode comprar sem medo que temos aqui uma excelente caixa de som, e a única coisa que faltou nela foi o que a galera falou, e eu também falei, para alguns se importam, algumas outras pessoas nem importam, que é o quesito da bateria interna, se esse modelo aqui tivesse bateria interna galera, com duração de até 20 horas, igual esse modelo aqui da Sony, seria imbatível, uma das melhores no mercado, mas também não ia custar o valor que ela custa até hoje, né, Eu comprei ela na Black Friday, pelo preço de, sabe, mais ou menos R$ 750,00, juntando com o cashback e o cupom de desconto que eu adicionei na Black Friday, hoje se você for comprar, você consegue achar na faixa de R$ 999,00 a R$ 1.200,00, R$ 1.300,00, galera, está aqui um excelente custo-benefício para quem procura qualidade, acabamento e também preço, é o famoso custo-benefício, Os links para compra estarão na descrição deste modelo, o da Sony, como eu expliquei, infelizmente, está inviável aí para a galera estar comprando, é muito caro, Mas é aí galera, está aí o comparativo que vocês me pediram, até fiquei surpreso aqui, show de bola, gostei para caramba, foi uma experiência muito legal, deixe nos comentários abaixo qual que você gostou, isso também vai depender muito da opinião de cada um galera, Aqui escutando mais de próximo, você consegue ter uma noção a mais ali da potência, é totalmente diferente de vocês aí, Aí do outro lado vocês têm uma noção, mas aqui perto você tem mais noção ainda da qualidade sonora, você consegue analisar ainda mais, Então, essa é a minha opinião, deixe nos comentários abaixo qual que você gostou mais, beleza? Os links da análise completa estão na descrição, como eu informei, te convido a seguir o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, Os links estarão nos comentários abaixo, obrigado, se inscreva, deixa o like, um abraço e até a próxima!